Bom dia galera, estamos aqui no canal do Navarco, onde música e literatura sempre acontecem. E hoje com aquele ambicioso projeto meu de fazer resenhas em vídeo dos livros lidos. Para aqueles que já acompanham o canal, eu tenho também mais um projeto, eu tenho vários projetos no canal e eu tenho buscado sistematicamente dar vazão a eles. Um dos projetos que eu tenho aqui no canal é ler toda a obra de Agatha Christie desde o primeiro livro dela e eu venho sistematicamente tentando buscar e fazer a leitura de forma organizada da obra de Agatha Christie. O romance que caiu nesse mês para eu ler é o romance O Segredo de Schinders. O romance O Segredo de Schinders, que eu tenho nessa edição da Record Altair, que na época era vendida em banca de jornal, na época custava R$ 9,90 cada livro. O papel não é tão agradável, o papel não é tão bonito e tal. Mas é uma edição que vale bastante a pena caso você enxergue ela em algum tipo de sebo por aí. Nessa história aqui, ela tem um atrativo porque a gente está à volta com vários mistérios. A gente está às voltas com o mistério da morte de um monarca, ou seja, o monarca morre aqui nessa história. A gente tem o desaparecimento de um manuscrito, importante aqui. A gente tem o roubo de uma coleção de cartas comprometedoras. E a gente também tem um diamante escondido no Palácio Real. Um diamante que alguém guardou no Palácio Real e ninguém sabe onde o diamante está. Por outro lado, nós não temos nenhum famoso detetive nesse quadro, para a gente analisar. Não tem nada, não tem porro, não tem Miss Maple, não tem ninguém aqui que possa nos ajudar. Por outro lado, a gente tem uma gama de personagens na trama. A gente tem um aventureiro, que é o Anthony Ked. A gente tem a atraente Lanny Leide Virginia Refell. A gente tem um célebre ladrão aqui no meio da história. A gente tem o Rei Vitor, que é um pomposo, metido. A gente tem o Jorge Lomax, que é um funcionário da Foreign Office. A gente tem o colecionador de livros raros na história também, que sabe muito pouco, que é o H. Fisher. A gente tem o Magnata, que é o Isaac Stein, um superintendente da Scotland Yard. É aí que caiu o foco, que é o Beto, que é muito apagado, não fala quase nada. Está sempre com aquela cara passível dele, séria, sem se meter em quase nada. E a gente tem o velho proprietário do castelo, onde isso acontece, de Shimmers, que é o Lord Caterham. Todos esses ingredientes somados fazem a história. Eu não tenho por objetivo, na resenha, contar spoiler da história. Mas esses ingredientes fazem a diferença, ou seja, a interação desses personagens vão culminando com um desfecho para que a gente possa descobrir quem matou, onde está o diamante, onde está o manuscrito. E ela vai pincelando, a Agatha Christie vai pincelando e dando dicas paulatinamente para a gente em pequenos detalhes. É o que a gente acaba encontrando nessa obra de Agatha Christie. É isso, galera. Eu não tenho mais o que falar sobre isso. Espero que tenham gostado da dica. Agatha Christie, o segredo de Shimmers, é a dica do canal Navarco, uma das resenhas deste mês. Muito obrigado pela visita. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir. Se você caiu por acaso, não deixe de me seguir. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro aqui no canal. Forte abraço do Navarco, galera. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.